Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. Eu sei que o Natal já está chegando, que está em cima da hora, mas também sei que todo mundo sempre deixa tudo para a última hora. Então ainda dá tempo da gente falar desse assunto que são os presentes que trazem sorte e os que não trazem sorte para quem dá e para quem recebe. Isso mesmo, porque às vezes a gente dá querendo agradar uma pessoa e essa pessoa simplesmente desaparece da nossa vida ou toma raiva da gente, a gente não sabe porquê. Vamos descobrir então quais são os melhores presentes e para quem oferecer esses presentes neste Natal? Daqui a pouquinho, depois da vinheta. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na pessoa que a gente vai oferecer esse presente e no gosto da pessoa, é claro, porque muitas vezes a gente ama um objeto, ama uma coisa e quer oferecer aquilo para a pessoa que a gente adora, mas ela não gosta. Então esse presente não vai agradar, a gente tem que dar um presente do gosto da pessoa, ainda que a gente não goste daquilo que a gente vai oferecer. Outra coisa, a gente tem que lembrar também daqueles clássicos presentes que não se deve oferecer porque dá azar. Quais são o mesmo? Relógio, chinelos, meias, gravatas e carteiras. Carteiras você pode oferecer, mas ela tem que ter uma nota dentro. Se você for oferecer uma carteira de presente, você tem que pôr uma nota de qualquer valor dentro da carteira, porque senão essa pessoa que está recebendo vai ficar sem prosperidade. Gravatas também não se oferece, principalmente para o namorado, lenços e meias. Esses aí a gente tem que riscar da nossa lista de presentes. Depois de analisar o gosto da pessoa, a gente também tem que ver quem é essa pessoa. Será uma pessoa da família? É seu marido? É seu namorado? Sua mãe? Ou ela é um amigo? Ou talvez um chefe, alguém do seu trabalho que você queira agradar. Então a gente tem que tomar cuidado também com que presente oferecer para cada tipo de pessoa. A gente não deve oferecer presentes, por exemplo, que demonstram muita intimidade com pessoas do trabalho com as quais você realmente não tem essa intimidade. Outra coisa boa para você analisar também é o signo da pessoa. Então nesse vídeo aqui a gente vai englobar um pouquinho de cada coisa para ver se a gente agrada neste Natal. E outra coisa, gente, tomem cuidado com presentes enfeitiçados, porque as pessoas têm proteção e elas sentem. E isso já aconteceu comigo e talvez eu conte essa história para vocês. Mas antes eu vou ver se esse vídeo não vai ficar muito longo, porque eu tenho muita coisa para falar. Oferecer também coisas que as pessoas estão precisando pode até ser legal, gente. Mas junto com essa coisa que a pessoa está precisando, ofereça um mimo para ela se sentir especial também. Principalmente se for para a sua mãe, por exemplo. Muitas vezes as pessoas dão presentes para a casa para a mãe no Natal. Mas a mãe é uma pessoa, é uma mulher e as coisas da casa todas as pessoas vão usar. Por mais que ela esteja querendo essa coisa, deve-se tomar bastante cuidado. Se você vai oferecer, por exemplo, uma batedeira para sua mãe, não esqueça de levar um outro mimo para ela. Uma roupa, de repente, uma coisa que seja de uso pessoal e que tenha a cara dela, que ela vai gostar bastante. Para pessoas relacionadas com o trabalho, uma pessoa que você sabe que ela está desejando uma promoção, um aumento de salário, um reconhecimento. Os melhores objetos para trazerem sorte para essas pessoas são objetos de cristal, como taças, um enfeite de cristal, agendas, porta-cartões, canetas. Coisas relacionadas com o trabalho. Para amigos, e se você quer manter a amizade com essa pessoa, o melhor presente é sempre presentes com formatos redondos. Você vai procurar aí alguma coisa que tenha um formato redondo, um pote, um vaso, às vezes uma luminária bonita. Também pôsteres, fotos de países, coisas assim colecionáveis, são bacanas, fotos de séries, de coisas assim que lembram amizades. Também coisas que seu amigo gosta de beber, copos, jogos, uma coisa assim de um dia especial, de alguma coisa que tenha a ver só com vocês, que vocês olham para aquilo e dão risada e isso vai fortalecer o elo de vocês mais ainda. Se você vai oferecer um presente para uma pessoa que anda muito deprimida, triste, desanimada e está precisando de alegria de viver, então os melhores presentes para essas pessoas são miniaturas de brinquedos, mandalas para colorir, artesanato, quadros coloridos com cores bem fortes e alegres, objetos de metal também ajudam a pessoa a elevar a autoestima, então isso é bem legal, pode ser um caderno com capa de metal, um enfeite, tem aquelas miniaturas de brinquedo que são de metais e artesanatos. Cestas também com loseimas e coisas bem delicadas assim feitas à mão ajudam a pessoa a se sentir querida e elevar a autoestima. No amor você vai ter que esbanjar do romantismo, não adianta querer dar muito difícil, porque você já deu o ano inteiro e não quer dar o braço a torcer, mas no Natal abre o seu coração, aí você tem que dar objetos sempre duplos para você usar junto com a pessoa, por exemplo, duas almofadas personalizadas, camisetas que se completam, taças jateadas com nomes de vocês, uma garrafa de vinho com duas taças, com muitos bombons, com muitas coisas para vocês passarem momentos especiais, juntos, bem sexy. Não deixe essa ocasião passar, aproveite para esquentar mais o relacionamento, coloque vinhos, chocolates e aqui no canal também tem uma poção aqui que é ver muito de Vênus, que você pode aproveitar a ocasião e passar uma noite inesquecível com o seu amor. Então, muito coração, muito chocolate, muito vinho, muito champanhe, muito romantismo para o presente do seu pai, ta bom? Se o seu amigo é um artista e está querendo ficar famoso, ou então ele está querendo ser reconhecido na sua área, está precisando de destaque na vida dele, os melhores presentes são luminárias, velas, lanternas, tudo com luz, tudo que brilha, essa luz vai trazer muito sucesso e vai realmente iluminar o seu amigo que está querendo se destacar. Se você está gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e fique até o fim, porque eu ainda vou falar sobre os presentes de cada signo, fique ligadinho aí, hein? Se o que você quer oferecer para este amigo ou familiar no Natal é prosperidade, Então ofereça caixas de madeira, cofres, moedas chinesas, cristais, gatinho, manekineco, budas, sapinho da sorte, gnominhos também, doentes da sorte, atraem prosperidade, objetos dourados ou prateados, bolsas e carteiras vermelhas, mas aí você não deve esquecer de colocar a notinha dentro. Esses presentes são ótimos para atrair prosperidade para quem você ama. Para fortalecer as relações familiares, os melhores presentes são aqueles que contêm foto. Você pode oferecer um porta-retrato com a foto da família, ou objetos personalizáveis que está cheio hoje em dia, virou febre aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro. Então você pode fazer almofadas com fotos, oferecer árvores genealógicas, fazer muita coisa bonita e também pode oferecer jogos àqueles que são comuns na família, que toda família tem uma mania de fazer alguma coisa junto no domingo, no final de semana ou no Natal. Então aproveite o momento para dar alguma coisa que simbolize esse laço forte que vocês têm neste momento. E se você vai oferecer um presente para uma pessoa que já tem aquele seu lado místico, esotérico, aí você tem uma gama imensa de presentes, porque o pessoal esotérico gosta muito de ganhar incensos, livros, estatuetas de deuses, tudo que traz sorte, mandalas também. Aí tem muita coisa, é só você saber qual que é a ramificação que a pessoa está mais ligada e oferecer para ela um presente do que ela gosta. Está gostando desse vídeo? Compartilhe aí, já dá a dica para o pessoal aí do que você quer ganhar de Natal. Porque agora eu vou falar sobre os presentes de cada signo. Fique ligado! Se você vai oferecer um presente para uma pessoa do signo de Ares, saiba que ela é uma pessoa que está relacionada com o alimento fogo. É uma pessoa ativa, impaciente, impulsiva e ela gosta de coisas práticas. Também gosta de coisas relacionadas com esportes, para práticas de esportes, academia, óculos de sol, objetos tecnológicos. E se você for oferecer alguma coisa que seja de uso pessoal, como maquiagem, alguma coisa assim, que seja de marca boa. Porque as pessoas arianas gostam de coisas que estão na moda, que estão no momento, assim. Roupas e tudo que é da moda, eles gostam. Se você for oferecer um presente para um taurino, saiba que essa pessoa gosta de coisas clássicas e de bom gosto. Não gosta de nada muito extravagante para uso pessoal. Ele prefere usar um acessório bonito e discreto e ser uma pessoa que chama atenção mais pela elegância do que pela extravagância, digamos assim. Também livros são uma boa pedida para o taurino. E também livros clássicos, filmes, coisas assim que marcaram época. Ou uma estatueta que lembre alguma coisa muito importante, alguma coisa clássica do cinema. Ou um monumento mundial, assim. Isso agrada bastante o signo de touro. Se o seu amigo é um geminiano, ficou fácil, porque ele é muito comunicativo e também ele é um intelectual. Ele gosta de ler, ele gosta de música, ele gosta de cinema. Tudo que estiver relacionado com tecnologia, com alguma coisa diferente. Se você der uma coisa que é pequena, como um fone de ouvido, mas que tem alguma coisa que é uma tecnologia diferente ali, uma coisinha que estimula a sua inteligência, ele já vai gostar. É muito fácil presentear um geminiano. Se você vai oferecer um presente para um canceriano, agora sim você precisa ser bastante cuidadoso. Você precisa encontrar um presente que tenha um significado ou que vai emocioná-lo. Ele gosta de coisas feitas à mão, de cartões escritos à mão, de presentes muito bem embalados, com fitas. O canceriano gosta de perceber o cuidado que a pessoa teve ao preparar aquele presente para ele. Os melhores presentes para os cancerianos são coisas que estão relacionadas com você e ele. Por exemplo, uma foto de um momento inesquecível no porta-retrato. Alguma coisa que tenha uma simbologia que só vocês sabem. Alguma coisa que ele disse uma vez para você e você está demonstrando que não esqueceu. Todos esses detalhes são muito importantes. Se você vai oferecer um presente para um leonino, aí chegou um momento difícil. Você não vai poder comprar nada de última hora. Deve caprichar muito no embrulho, nas aparências. Porque afinal, o leonino gosta de ser o centro das atenções. Então, você precisa dar um embrulho mais bonito para ele. Você pode oferecer qualquer coisa, mas que seja exatamente do gosto dele. Porque se não for exatamente, ele não vai usar. Mesmo que seja uma coisa cara, de marca, da moda. Se não for exatamente como ele gosta, ele não usa. Se você vai presentear um virginiano ou uma virginiana, aí ficou mais fácil. Porque eles são tradicionalistas e muito organizados. Então, se você oferecer agendas, cadernos, caixas organizadoras, coisas relacionadas também com a saúde, com a natureza, coisas naturais, como um estojo de sabonetes de ervas naturais, kits com coisas que organizam ou que facilitam a vida dele. Isso tudo ele vai gostar bastante. Então, é só você analisar o gosto da pessoa. E não esquecer daquelas outras dicas também que eu dei para vocês no começo desse vídeo sobre a área da pessoa que você está dando o presente e unir as duas coisas que você vai agradar bastante um virginiano. Se você vai presentear um libriano ou uma libriana, então, você chegou no lugar da estética, da beleza, né? Tudo que realça a sua beleza, maquiagem, roupa de marca. Librianos só gostam de roupas de marca, né? Vamos lembrar desse detalhe aqui, gente. Tudo que estiver relacionado com a estética, os librianos vão amar. Também enfeites para a casa deles, que sejam bonitos. Tudo que tenha beleza e que chame atenção pela beleza, o libriano gosta. Então, se você for presentear algum objeto, que seja um objeto bonito. O enfeite, alguma coisa, é muito mais do que uma coisa prática ou que ele vai usar, que às vezes tem mais uso do que a beleza. O que chama mesmo a atenção de um libriano ou de uma libriana é a beleza, a estética, coisas que realcem a sua aparência, pois este signo é muito vaidoso. Se você vai oferecer um presente para um escorpiano ou uma escorpiana, saibam que esse signo é misterioso e profundo e gostam de coisas que tenham mistério e profundidade. Tudo para eles tem um outro significado. Tudo que tenha este outro significado, além do que os olhos podem ver, é importante para eles. Para os escorpianos, então, você precisa oferecer presentes misteriosos ou que contenham uma simbologia que represente alguma coisa mais profunda para eles. Se você está dando uma pedra ou um talismã, aquilo para eles não é apenas uma pedra. Ele vai ver aquilo realmente como o sentido que aquela pedra tem e que aquilo vai trazer para a vida dele. Um talismã ele vai ver da mesma forma. Então, procure coisas assim que tenham um sentido por trás do presente, que não seja apenas uma coisa banal. Aí, você conhecendo melhor a pessoa, você vai saber o que oferecer para ela. Sagitário. Se você vai oferecer um presente para um sagitariano, saiba que ele é dinâmico e gosta de contar para as outras pessoas o presente que ele ganhou. Então, dê algo que possa ser contado para as outras pessoas. Ele gosta de coisas que façam ele rir. Ele gosta de coisas relacionadas com viagens, algum item para ele usar em uma viagem, em um acampamento. Ele vai gostar de livros, jogos e coisas divertidas. Se o seu amigo é um capricorniano ou uma capricorniana, ele é uma pessoa bem produtiva e gosta de coisas úteis que ela vai usar no seu dia a dia. Você pode comprar agendas, você pode comprar maletas para notebook, ou se você souber qual que é o hobby dessa pessoa, alguma coisa relacionada com ele também vai ser bem-vindo, porque as pessoas também não podem só trabalhar, né? Se o seu amigo é um aquariano ou uma aquariana, ele é uma pessoa super criativa, original, à frente do seu tempo, e vai gostar de tudo que for futurista e relacionado com tecnologias. O aquariano tem um gosto bem diferente e exótico, ele vai gostar das coisas mais diferentes e estranhas que você encontrar para comprar. Agora sim, você precisa ser bastante cuidadoso. Você precisa encontrar um presente que tenha um significado ou que vai emocioná-lo. Ele gosta de coisas feitas à mão, de cartões escritos à mão. Procure coisas que tenham um sentido por trás do presente, uma coisa que seja de uso pessoal e que tenha a cara dela, que ela vai gostar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima!